Oi pessoal, bem-vindos a continuação nesta série de modelagem avançada em 3D Studio Max, aqui fala o programa 1 para VFX Produções. Estamos fazendo a logomarca da Rede Globo, e no primeiro tutorial a gente criou os mapas de textura para o cromo e de reflexão, e agora nós vamos para a parte que interessa, que é a modelagem da logomarca em si. Essa modelagem não é tão complicada, mas requer uma certa noção de operações booleanas, principalmente operação de subtração. Nós vamos começar agora criando a primeira esfera, vamos aqui no painel de criação, geometria, standard primitives e esfera. A única configuração que a gente tem que preocupar aqui é o número de segmentos, temos que ter 32 segmentos, porque no futuro nós vamos fazer uma seleção de face, que vai complicar se a gente tiver mais ou menos do que isso. Então, certifique-se que seja com 32 segmentos, então, com o botão ativado, vamos clicar mais ou menos aqui na origem, e puxar até a borda mais ou menos, a medida correta não importa. Eu acho interessante que a gente apenas alinhe a esfera com a origem do sistema, então, a gente dá um clique com o botão direito aqui na ferramenta de seleção, e vamos colocar zero aqui nas três coordenadas, Z já está em zero, então, tudo bem, está centralizado. Agora, a gente tem que criar uma segunda esfera, um pouco menor que essa, para poder subtrair, gerando o vão interno que a logomarca exige. Então, vamos fazer isso? Eu vou maximizar a vista de topo, vou pegar a ferramenta de escala, e pressionando a tecla Shift, que faz a cópia, eu vou clicar nesse triângulo aqui de dentro, e puxando para dentro, eu vou criar uma esfera, um pouquinho para dentro, quando eu solto, eu vou ter uma cópia, que vai ser chamada de esfera 2, eu dou OK. Vamos simplesmente trocar aqui a cor, a gente tem dois objetos da mesma cor, vou pegar uma cor mais visível aqui, talvez um lilás aqui, então, a gente vê as duas esferas agora. Vamos retornar para as quatro vistas, e vamos fazer a primeira operação booleana, subtraindo a esfera de dentro da esfera de fora. Para isso, nós vamos selecionar aqui, Compound Objects, e selecionando a esfera de fora, eu vou clicar em Boolean. Então, para quem não sabe, as operações booleanas funcionam da seguinte forma, a gente trabalha com dois operandos, o operando A, que já está escolhido aqui como a esfera 1, e o operando B, que nós vamos pegar. A operação, no caso aqui, está marcada como subtração de A menos B. Então, a gente tem que informar para o programa qual é o operando B. Vamos, então, clicar aqui em Pick Operando B, e clicamos na esfera de dentro. Então, está feita a operação, agora a gente tem uma esfera oca por dentro. O próximo passo, nós vamos agora criar aquela forma retangular com os cantos arredondados, que vai também ser subtraída para gerar o vão aqui. Vamos, então, maximizar a vista frontal, e vamos alterar aqui para Extended Primitives, e vamos pegar o Chamfer Box, que é um retângulo que tem os cantos arredondados. Aliás, a gente precisa das quatro vistas para a gente ver a altura da extrusão. A gente pode fazer isso daqui mesmo. Vamos clicar mais ou menos nesse ponto aqui, e fazer um retângulo até o outro lado, e puxando aqui a extrusão, até que passe para fora da esfera, você vê na vista de perspectiva, e eu clico aqui finalizando. Agora, a gente faz o filete, que é o arredondamento. A gente clica aqui, e vai aumentando, você vê os cantos se arredondando. Vai mais ou menos no olho, esse arredondamento aqui está bom. E agora, eu vou centralizar também o objeto, foi para isso que a gente centralizou a esfera, com ele selecionado, eu vou clicar aqui com o botão direito de novo, na ferramenta de mover, eu vou mover ele aqui para... zero... e zero. Só Z que a gente deixa, porque Z é o ponto de extrusão. Então, a gente pode aumentar um pouquinho a escala dele aqui, no meu caso, e vamos fazer agora a outra operação booleana de subtração da esfera externa para o chamfer box. Então, vamos pegar a ferramenta aqui, selecionar a esfera, retornamos em Compound Objects. Vamos clicar novamente em Boolean. Já temos o operando A marcado. Vamos pegar o operando B, que é o chamfer box. E a gente tem agora, você vê aqui na vista de perspectiva, o vão necessário. A gente pode colocar aqui a vista de frente em Smooth and Highlights, para a gente ver. Você vê que ele fica quadrado, mas no visual da Globo, ele é mais arredondado. Basta a gente pressionar P, que é a vista de perspectiva. Isso vai dar o arredondamento final aqui, dando a forma que a gente precisa. Então, essa é a vista que o logo estático da Globo fica parado. Então, já temos aí a esfera de fora pronta. Vamos agora criar uma outra esfera. Pode ser que na vista de topo mesmo, eu vou retornar aqui para as primitivas standards, vou clicar em Esfera, vou clicar aqui mais ou menos no meio e vou puxar a esfera de dentro. Vamos, então, mais uma vez, zerar aqui as três coordenadas para centralizar tudo. E o modelo está pronto. Resta agora a gente trabalhar no material. Vamos renderizar essa parte aqui para ver como está ficando. Então, por enquanto, a gente tem esse visual aí, que é o modelo em modo Smooth Highlight, ainda sem material. Nós vamos ficando por aqui por hoje. No próximo segmento, a gente vai trabalhar nos materiais. E aí, terminamos essa série. Um abraço a todos. Aqui falou Bruna 1 para VFX.